Abertura Queridos amigos, novamente aqui com vocês com muita alegria. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Estamos comemorando o aniversário de Kardec, nascido em 3 de outubro de 1804. E é uma honra falar sobre ele aqui junto a vocês. Gisela, por que a França foi escolhida para a fundação da doutrina espírita? Bem, qualquer nação poderia ter essa honra de receber o início do Espiritismo. E por sinal, Espiritismo é um termo cunhado por Kardec. Mas a França reunia condições muito melhores que as outras nações, muito mais apropriadas, para que se desenvolvesse ali os estudos que o Kardec viria a desenvolver. Então, nós temos na história da França, por que a gente diz que a França estava mais preparada? Ela não foi escolhida ao acaso, por sorteio, não. Ela já vinha se preparando, ela vinha sendo preparada pelos planos da espiritualidade superior, desde antes, desde os druidas, desde os celtas. E nós temos, então, um fato importante para a gente rememorar, que é o episódio, o advento da Joana d'Arc. Isso que eu vou dizer para vocês está no livro Joana d'Arc, a médium, que foi escrito pelo Léon Denis. O Léon Denis narra que Joana d'Arc tinha uma missão muito importante ali na França. Ela foi uma guerreira, foi muito competente nos campos de batalha, era médium, ouvia vozes, o seu protetor, São Miguel, que é o protetor da França, São Michel. E essa jovem, ela tinha essa missão importante, que era garantir a liberdade, garantir a França livre da Inglaterra, porque ela estava em plena guerra dos cem dias. E para que a França tivesse o seu futuro garantido, se preparando também para acolher a doutrina espírita, era preciso que houvesse liberdade. Precisaria de alguém, ou de um grupo de pessoas, porque ela não estava só, mas que pudesse defender a França, unificar a França, através dos campos de batalha. Então, a história da França é muito bonita, também tem as suas mavelas, mas se tivesse ficado aquele território todo nas mãos da Inglaterra, não teria o sentimento, não teria o senso que tem a França. Imaginem hoje, ou até recentemente, os países que foram colonizados pela Inglaterra, no que eles se tornaram, o quanto foram espoliados. Também a França, não vamos esquecer, tem as suas mazelas, mas ali era o país, a nação que estava mais preparada para desenvolver esses estudos que o Kardec iria desenvolver depois. Tem algum significado o fato de Kardec ter nascido em Lyon? Ora, os Espíritos disseram a Kardec que, para ele não se espantar com isso, porque ele estava fazendo uma viagem a Lyon e se surpreendeu com a receptividade que a doutrina espírita estava tendo naquela localidade. Ele ficou realmente comovido com a coisa. E os Espíritos disseram a ele que, claro que teria que ser assim, Lyon, afinal, é a terra dos mártires. Ali, Lyon, desde o início do cristianismo, se desenvolveram comunidades muito sérias, muito amorosas com Jesus, com o trato de Jesus. Então, ali era um lugar já preparado pela espiritualidade, para ele estar lá, divulgando o Espiritismo, que eles já tinham até contato, tido contato, através da literatura do Kardec. Lyon é a terra dos mártires. Nós temos no livro Ave Cristo, narrações sobre a martirização, a história do menino Silvano. Nós temos Santa Blandina, tão conhecida, a nossa meimei. Santa Blandina, que foi torturada e depois jogada na arena para ser estraçalhada por um touro. E temos outros episódios que demonstram que ali o cristianismo, pelo menos até a época de Kardec, era muito forte, muito vivo. Como estava a França, social e politicamente, na época de Kardec? O que isso influenciou? Bem, nos tempos de Kardec, vamos começar desde o seu nascimento. Kardec veio, não poderia ser de forma diferente. Por isso que a gente fala que a França tem as suas mazelas. Quando Kardec nasceu, estávamos na França vivendo um período relativamente estável. O Emmanuel narra, no livro A Caminho da Luz, que enquanto Napoleão I recebia, ele se colocava a coroa, não permitindo que o bispo o fizesse, como era a tradição, mostrando quão orgulhoso era essa personagem da história, também nascia Kardec. Ali, o Napoleão Bonaparte, ele tinha sido o general após a Revolução Francesa, e foi muito importante na história da França. O general das guerras, que viria em seguida, foi Napoleão Bonaparte. Então, houve um período de extensão, digamos, em que desenvolveu bastante, era também a época da Revolução Industrial, ou seja, a França foi atropelada pela Revolução Industrial, ela demorou um pouco para incorporar todos os benefícios da Revolução Industrial, mas trouxe muitos benefícios. Foi um século bastante turbulento, porque depois a França iria se envolver em lutas e que fizeram muito mal, mas naquele período de Kardec era isso. Depois veio o período em que a Igreja não teve a influência, nesse período primeiro do Napoleão I, ele tirou até a educação, que era a tutela da Igreja, depois voltou em colúio com o Papa, fazendo com que a educação deixasse de ser tão geral, tão humanista, fechando escolas, enfim, foi um período bastante difícil e havia muito medo de que aquela época de terror da Revolução Francesa retornasse à França. Então, eles viviam num ambiente, socialmente falando, muito instável, de muito medo. Por quais motivos Kardec foi estudar na Suíça com o Pestalozzi? São muitas as razões que a gente pode apontar, mas assim, dizer exatamente o que foi não se sabe. Acredita-se que tenha sido por esse motivo, do clima político na França estar muito incerto, muito perigoso. E a outra questão é que a escola do Pestalozzi tinha fama internacional, não só na Europa, também fora da Europa. E os filhos das famílias mais abastadas iam, os pais enviavam essas crianças para se internarem, é um internato conduzido por Pestalozzi, um grande espírito também. Ali, eles tinham a melhor escola na época, os alunos realmente tinham possibilidade de desenvolver as suas aptidões naturais, tinham um ensino bastante particularizado para cada um. E a questão que, ao nosso entender, foi fundamental para a ida do Kardec lá, os pais quiseram afastá-lo do clima da França também, porque o seu pai era juiz e era maçom. E com aquele colúio da igreja com o Bonaparte, começou uma fase de perseguições, de intolerância, e perseguições perigosas. Então, o clima realmente ficou bastante ruim, e os pais, para dar segurança ao Kardec, isso foi providenciado pelo plano espiritual superior, porque Kardec precisava de proteção, porque ele tinha a sua missão, a sua tarefa, que estava sob sua responsabilidade, ele tinha que fazer, ele tinha que estar pronto para começar o seu trabalho décadas depois. Por que Pestalozzi foi importante para a educação naqueles tempos? Olha, os analistas da história da educação, que é um campo da ciência, os pesquisadores, eles têm certeza de que o ensino da escola Pestalozzi era o mais avançado que tinha para a época, e até hoje nós temos a influência de Pestalozzi nas escolas. Maria Montessori, que foi uma grande pedagoga, tem as suas teorias também, ela foi influenciada também por Pestalozzi. Outro personagem que foi influenciado por Pestalozzi foi Einstein, e outros tantos, quantos de nós da minha geração, não estudaram em escolas em que era o ensino da época, e até hoje nós temos isso, era um ensino que dava liberdade à criança, que preparava moralmente, afetivamente, que tinha o diálogo entre professores e alunos, e os alunos participavam, tinham os seus intervalos em que o próprio Pestalozzi conversava com eles, o diretor, os professores tinham essa orientação. Pestalozzi tinha uma coisa muito importante, na escola, uma parte dos alunos eram internos, de famílias abastadas, que pagavam pelo internato, e uma outra parte de alunos que eram originários das classes desfavorecidas, que não conseguiam pagar. Olha só que bonito o ambiente que tinha naquela escola, que não tinha classe social, não tinha religião, porque ele próprio, o Pestalozzi, ele era cristão, mas ele não impedia nenhuma religião, não tinha o foco religioso na sua escola. O que aconteceu no internato em Iverdum, que viria a definir a condução da obra de Kardec? Então, por ser uma escola ultraliberal para aquela época, não tinha o foco de religião, e ali conviviam tanto alunos como professores de todas as vertentes religiosas possíveis, católicos, protestantes, calvinistas, luteranos, enfim, todos os tipos religiosos estavam ali representados. Tinha uma liberdade bastante grande, não tinha discussão de religião, mas haviam professores que eram radicais e que queriam e que não aceitavam que as disciplinas, que nem eram da religião, as disciplinas fossem dadas com foco na Bíblia. Então, isso daí causou descontentamento, começou acirramento, discussões muito grandes, enfim, muitos professores, muitos alunos saíram e muitos professores também saíram. E a escola ficou bastante esvaziada, tanto que o Kardec, aos 14 anos, já era monitor do Pestalozzi. Mas ali a escola realmente mostrou para o Kardec a diversidade cultural, porque havia alunos de todos os lugares da Europa, particularmente da França, que tinha muitos quase, digamos que, refugiados ali no Instituto Iverdum, que era um palácio da Idade Média, e então, ali o Kardec teve o contato com esse acirramento, ele viveu isso. Tanto que quando ele começou o trabalho na doutrina espírita, elaborar a doutrina espírita, o foco, a vontade dele, era trazer uma religião que unisse todas as crenças, que não tivesse nenhuma discussão a respeito disso, porque para que o sectarismo, não é? Esse era o objetivo. Quando a gente lê a introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essa explicação do Kardec. Queridos, nós vamos terminando por aqui esta parte. Nós voltaremos no próximo plantão, com a segunda parte, contando para vocês como foi a vida de Kardec naqueles tempos tão difíceis da França. Música 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 Música